Bora Minas, oferecimento, novo amaciante tufe concentrado, com óleos essenciais, 10 vezes mais perfume. Oito horas em ponto. Bora Minas, desta quarta-feira, dia 2 de agosto, já está no ar. Fogo no galpão. Militares do Corpo de Bombeiros trabalham desde o início da madrugada na tentativa de apagar um forte incêndio no bairro Seges Mundo Pereira, em Uberlândia. Mais adutoras para a cidade. Investimentos da Prefeitura para melhorar a distribuição e a pressão da água em vários bairros. Mais ciclovias. Obras serão feitas entre os bairros Roosevelt e Residencial Gramado. E em Araxá começou a operação Tapa Buracos. A expectativa é terminar o trabalho em 40 dias. E tem também as vagas de emprego no Bora Trabalhar. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bora Minas, que já está no ar. Sou eu, estou aqui de volta, quarta-feira. Bom dia para você, ligadinho na tela da Band. É o Bora Minas que começa agora e juntos nós vamos até as 9 horas da manhã. E a gente já começa, ó, pegando fogo literalmente, porque o Corpo de Bombeiros foi chamado para combater um incêndio que dura horas e horas em um prédio comercial, em um galpão que fica situado no bairro Seges Mundo Pereira de Uberlândia. E é para lá que a gente vai com o André ao vivo, porque esse trabalho, André, você vai me confirmar agora, mas pelo que me parece, começou por volta de 2 horas da manhã. Conta para a gente. Bom dia. É isso mesmo, Kelso. Bom dia para você, mas infelizmente para esses proprietários não é um bom dia. O incêndio deve ter começado por volta das 2 horas da manhã. Os bombeiros já fizeram aqui o rescaldo, já terminaram o trabalho. Eu estou aqui com o Igor, que vai nos dar mais informações sobre como foi esse combate. Foi um combate difícil, vocês começaram desde a madrugada. Sim, nós fomos acionados por volta das 2 horas da manhã. E quando chegamos, as chamas estavam bem altas, estavam passando os muros do galpão e haviam atingido a rede elétrica. Então, havia um risco de eletrocução aos militares no combate a um incêndio. O que foi mais difícil para combater? O que causou essa dificuldade? É o material que havia dentro do galpão, visto que é uma fábrica de remolves de pneus. Então, encontra-se muitos pneus, muita madeira que é envolvida no acionamento da caldeira para o remolves dos pneus. Então, todo esse material combustível, esse muito material combustível, dificultou bastante o combate às chamas. Além do galpão e todo o material que estava dentro, as residências ou os prédios do lado tiveram algum prejuízo? Não, o incêndio ficou confinado apenas no princípio, na edificação do princípio do incêndio. Quantos homens foram necessários e quantos litros de água vocês gastaram para conseguir acabar com essas chamas? Foram empenhadas três guarnições, um total de sete militares, com um gasto de 25 mil litros de água. Uma dificuldade tremenda, né? Sim, bastante. Visto que também havia o risco de eletrocução até o acionamento da CEMIG, então nós tivemos que adentrar pelo terreno vizinho para poder fazer o combate à distância. E ainda não tem ideia nenhuma do que pode ter causado esse incêndio? Sim, não tem uma causa presumida ainda para o início do incêndio. E isso agora vai ser investigado? Como que fica agora a situação dos proprietários? Então, os proprietários agora vão efetuar a limpeza aqui do terreno, posteriormente será verificada a causa do incêndio. Ok, muito obrigada, vou te dispensar para você descansar um pouco, muito obrigada. É isso, Kelson, nós estaremos aqui pegando mais informações e vamos fazer um VT para você, tá bom? Tá certo, obrigado, André. A gente continua acompanhando essa história. Coloca as imagens do Via Drones aí na tela, Leandro, para a gente poder acompanhar de perto como é que foi o trabalho. A gente apurou desde as 4 horas da manhã, quando chegamos aqui na redação. Eu, a minha querida amiga Cris Góes, nossa produtora, diretora, a mulher faz tudo. E a gente, a cada hora recebendo imagens, né, essas imagens são dos nossos parceiros da Via Drones, né, eles mandaram lá os equipamentos. Imagens aéreas, essas imagens dão para ver exatamente como é que estava o fogo às 2 horas da manhã. Porque nós chegamos aqui às 4 e a Cris já me mandou as imagens, olha só, pegando fogo no bairro Seismundo Pereira. A princípio chegou a informação de que era um prédio comercial, na verdade é, porque é um galpão, né. E segundo informações aí da minha querida colega Cris, a Cris apurou que 3 meses só, Cris, que os donos têm, são 3 meses apenas que os donos, né, têm esse galpão lá no Seismundo Pereira. Compraram de outra pessoa, né, para investimento, para trabalhar, né, e agora com um prejuízo enorme. Um prejuízo enorme, porque como a Andréia entrevistou aí o pessoal do Corpo de Bombeiros, né, foi falado, né, não é um bom dia para eles. Olha a situação nesse galpão em que os bombeiros começaram os trabalhos por volta das 2 horas da manhã. Cris, vamos fazer o seguinte, agora são 8 horas e 5 minutos. Vamos fazer o seguinte, a gente continua com a Andréia lá, né, e à medida do possível, se tiver mais informações, a gente volta a falar desse assunto durante a nossa programação, porque o trabalho foi intenso e a gente também vai falar sobre as consequências, o prejuízo, a Andréia vai tentar entrevistar, ver se encontra alguém, algum vizinho que notou incêndio, que chamou o Corpo de Bombeiros, alguém, possivelmente dono da empresa ou parente de dono, se não me engano, o dono está viajando, né, Cris? O dono da empresa parece que está viajando. Pois é, a gente vai tentar alguém, então, e trazer mais informações ao longo do nosso programa, tá? Agora, olha só, na câmera 2 ainda, né, olha só essa história que a gente divulgou na semana passada nos jornais aqui da Band. Um vídeo de um suspeito de furto em Araxá. Agora, com a ajuda da comunidade, esse suspeito foi preso, mas essa história acabou ganhando um outro capítulo ontem. E quem explica pra gente é o repórter César Campos. César, bom dia, eu tô curioso pra saber que capítulo novo nesse livro dessa história aí, meu amigo. E olha, Kelsa, é uma história que você conta aqui no Bora há muito tempo. Não é novidade, não. Olha só, ontem a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos, cumpriu um outro mandado de busca e apreensão. Dessa vez, na residência de um jovem de 20 anos. Os policiais conseguiram localizar diversos produtos que, segundo a polícia, foram furtados. Pelas investigações, ele cometeu o crime de receptação. Ele teria, então, adquirido produtos de furto cometido por um jovem de 27 anos. Esse caso, Kelsa, ganhou notoriedade por aqui porque a Polícia Civil, no primeiro momento, não identificou essa pessoa que furtou. Mas aí foi procurar câmeras, rodou as imagens aí. Inclusive, a gente rodou aqui nos jornais aqui da Band com autorização da Justiça, né? Eles tiveram autorização pra rodar essas imagens pra identificar. Esse homem foi identificado com a ajuda da população. Esse homem fez um furto e foi preso e confessou o crime. Aí a polícia, rapidamente, como normalmente acontece, conseguiu chegar aí até a suspeita do receptador, que foi confirmado aí por esse mandado de busca e apreensão, cumprido ontem pelos policiais civis aqui de Araxá, e que conseguiram aí fazer recuperação dos objetos que foram furtados aí nesse crime, nesse roubo aqui a uma residência de Araxá. Esses objetos serão restituídos agora à vítima. E esse jovem de 20 anos, que teria cometido aí o crime de receptação, ainda não foi localizado. A Polícia Civil continua as investigações aí nesse caso. O que é isso? Não é uma história que você já repetiu aqui várias vezes? Pessoal que recebeu aí, às vezes cumpriu, viu aí, pessoal vendendo um produto muito barato. Alguma coisa nesse sentido pode ser produto de receptação. O pessoal deve ficar atento. Agora a polícia vai investigar se foi realmente o pessoal que viu coisa barata ou se a pessoa realmente sabia e comprou aí esses objetos, já sabendo que eram produtos de furto. Receptação é crime, né, Kels? Volto com você. É encrenca, eu falo mesmo, César. É encrenca. Tá vendo aí o César reforçando e mostrando o caso aí. Obrigado, César. Daqui a pouco o César volta com mais informações, mas eu sempre digo. Você que fica aí nos Marketplace da Vida, OLX e uma série de outros sites que vendem produtos, quando você pesquisa lá, por exemplo, ah, eu quero pesquisar um computador. A faixa de preço desse computador está entre 2 mil. Aí de repente tem um lá que custa 500 reais. Aí você fala, nossa, vou lá comprar esse. Aí está descrito uma procedência boa. Você está sendo enganado, meu filho. Não cai nessa, não. O barato demais sai caro depois, porque isso é crime de receptação. E aí, nesse caso, a população ajudando, mostrando as imagens aí, e a gente mostrando esse caso lá de Araxá. Agora, olha só que notícia boa para a gente colocar já logo no início do jornal aqui do Bora Minas. Ontem, a Prefeitura de Uberlândia anunciou dois investimentos importantíssimos aqui para a nossa cidade. O primeiro investimento anunciado foi uma nova adutora. O que é isso? São implementos que o DEMAI coloca em termos de canalização, de distribuição de água, para melhorar a distribuição em alguns bairros da cidade. E não é só melhorar para que os bairros não tenham o problema da falta d'água, né? A questão da pressão também. A dona de casa está lá, trabalhando, lavando as louças. Aí liga a torneira, tá aquele, aquece pinguinho, não, agora a pressão também vai melhorar. Então, são vários benefícios. A gente primeiro vai mostrar a parte que foi da adutora, os investimentos, e depois a gente vai mostrar a outra novidade. Mas vamos conferir a adutora primeiro. Falta de pressão da água, interrupções no fornecimento. Problemas que devem ser resolvidos com a construção de uma adutora, que liga o centro de reservação do bairro Santo Inácio ao Canã. A adutora são 3.200 metros, são 11 milhões de investimentos. Eu até fiz a pergunta, a rua que nós já deixamos, inclusive, era concluída há dois anos atrás. Agora nós vamos chegar com ela até ela, sair da Getúlio Vargas e vai até o abastecimento do DMAI, para normalizar toda aquela religião. E não temos problemas mais ali, de pouca pressão, de falta de água. Então, é mais um investimento e benefício do que o governo. A obra de infraestrutura custará 100 milhões de reais e vai ter 3,2 quilômetros de extensão. A ordem de serviço já foi assinada. Ela faz parte de um acordo firmado entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal de financiamento à infraestrutura e ao saneamento básico, FINISA 3. Faz parte desse pacote também uma adutora de interligação entre a ETA Bom Jardim e o Centro de Reservação do São Jorge, interligação entre a Câmara de Transição do Sistema Capim Branco e o Centro de Reservação do Alvorada. A obra da região oeste irá beneficiar os bairros Canaã, Pequiz, Montebron, Chácaras Panorama, Bela Vista e Rancho Alegre. A doutora Santa Inácio Canaã vai integrar um eixo de desenvolvimento muito grande e vai compor com o investimento do Córrego do Óleo, do emissário do Córrego do Óleo, que é muito importante para a gente. Essa é uma região que tem alguns vazios urbanos. Inclusive, a gente fez um investimento recente na infraestrutura de esgoto da Chácaras Panorama. A gente viu um setor que se modificou completamente, que vai ali desde os setores de Chácaras, a criação do Pequiz, Montebron. Então, é uma região com potencial de crescimento muito grande. E esse investimento que, somado às três obras, dá mais ou menos 23 milhões de reais, ele proporciona a criação de até 33 mil novas unidades habitacionais. Alô, moradores do Pequiz, alô, moradores do Montebron. Está havendo notícia boa para vocês aí de toda essa região, investimentos nas adutoras, melhorar a distribuição de água, melhorar a pressão. Ontem, a Prefeitura fez uma espécie de dois em um. Convocou uma coletiva de imprensa, anunciou esse assunto da doutora e aproveitou e anunciou mais investimentos também, desta vez, na área do trânsito. Vão ser feitas novas ciclovias na cidade. E aí, você que anda pela região, por várias regiões de Uberlândia, como até mesmo ali do lado do centro administrativo, em outros locais também da cidade, perto do quartel ali do 36º, você fala assim, mas o que a Prefeitura está fazendo naqueles canteiros centrais? Que está colocando, revitalizando, cimentando, aquilo ali são ciclovias e não servem só para ciclistas também, não. Servem para as pessoas também andarem, fazerem caminhadas. Então, ontem, a Prefeitura anunciou mais uma ciclovia, tá? E desta vez, ela vai ligar o bairro Roosevelt ao residencial Gramado. Vamos conferir. Uma disputa de espaço na avenida. Carros, motos e bicicletas percorrendo a mesma via. O ciclista fica exposto e, por isso, é necessária uma ciclovia nesse local. Para mim é perfeito, porque, infelizmente, ainda tem muitos condutores que não respeitam o ciclista, né? E não tem muito espaço para a gente andar aqui, né? E eu sei, observando, tem muita gente que está vindo do industrial de bicicleta, vai ter o caminho para andar aí. Vai acabar aquela disputa, né? Que acaba que vocês disputam o mesmo espaço. É, por exemplo, tem alguns cruzamentos que eu estou vindo na minha mão, certo? Mas o carro, tem o pare para ele, mas ele não para porque é uma bicicleta, né? Aí eu tenho que frear. Então acontece muito isso e a ciclovia vai melhorar isso, então. Tem muito movimento. Aí a ciclovia ajuda a gente, porque, por causa dos carros que vêm ali, eu faço futebol ali. Aí vai me ajudar muito. A próxima ciclovia de Uberlândia será aqui na Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, que começa no bairro Rússio e irá terminar na divisa do Residencial Gramado. São mais de 4 quilômetros de extensão. A obra será no canteiro central. Assim, reduz a quantidade de paradas dos ciclistas e também aumenta a segurança. A ideia da prefeitura é unificar todas as ciclovias da cidade. Nós temos uma malha cicloviária em Uberlândia que tem em torno de 90 quilômetros. Ela não é conectada. O pacote que nós fizemos agora com a administração do Adelmo foi ligar isso, trazer isso que não está conectado. E já começamos. Aqui na Selma a gente está com 11 quilômetros sendo executados, 14 quilômetros ali nas Criante Mega, na região do Luizote. E agora mais essa ordem de serviço de hoje, que é na região norte, que é lá na Cleanto. Esse pacote também tem a região leste, tem a região sul. Alguns trechos são mais complicados. Se você não tem um canteiro, nós estamos priorizando o canteiro central para executar esse provínio. Onde você não tem essa possibilidade, nós vamos achar uma forma de usar a via pública, mas sem perder o espaço do carro. Dispute-se muito ultimamente essa questão de uma cidade sustentável, um transporte sem poluição. Eu acho que o foco dessa administração é investir em mobilidade urbana de todas as formas. Às vezes a gente chega aqui e fala de viaduto, né? Agora nós estamos falando de ciclovia. Daqui a pouco nós vamos estar falando de outro modal de transporte. Isso é uma seriedade para uma cidade ter realmente qualidade de vida. Esse é o que foi anunciado aqui hoje por parte do prefeito. A ordem de serviço para a construção da ciclovia foi assinada pelo prefeito em uma coletiva na prefeitura. A obra começa de forma imediata. Vão ser investidos 5 milhões de reais. Estão sendo construídos dois trechos de ciclovias. 11 quilômetros na região leste e 14 quilômetros na região oeste. O projeto total conta ainda com a revitalização de algumas ciclovias e adequações nas vias. Anticelmo fizemos intervenções ali, reduzimos velocidade. O que a gente agrega também no projeto de ciclovia, os outros jeitos de locomover. Você tem pedestre, então você vai lá e trata aquele pedestre. Aproveitando a carona na ciclovia, você tem um retorno em algum lugar, num canteiro que ele está perigoso. Você vai lá e conserta aquilo, ou seja, o retorno de carro. Enfim, você faz um ajuste para que todos convivam da melhor forma possível. E temos que entender e respeitar, não é só carro. Bom, como você viu o Divornei Gonçalves, secretário municipal de trânsito, falando, essas ciclovias vão melhorar o quê? A mobilidade urbana. É uma notícia muito boa para o Berlândia, porque o Berlândia já está aí entre as melhores cidades, quando se fala em acessibilidade, né? No Brasil é exemplo. E agora o Berlândia, a gente sempre falava no passado, como é que vai construir ciclovia na cidade? Por quê? Porque tem muitos e muitos bairros, a maioria deles, que não tem para onde colocar ciclovia, porque as ruas já são muito estreitas. Agora teve essa ideia de colocar aí nos canteiros centrais, e a gente, claro, acompanha todo o desenrolar dessas obras para mostrar esse tipo de trabalho. E se Deus quiser, a conclusão dessas obras o mais rápido possível. Agora vamos falar de coisa boa também para você que está endividado, está atolado de dívida, você financiou, não sabe como pagar. Aquele recado de todo dia, o Rodrigo já está aqui para falar do quê? Da solução financeira. Bom dia, Rodrigo. Oi, Kelson, bom dia para você também, bom dia para todos. É, para você que possui carro, moto ou caminhão e financiou, percebeu que no fim está pagando mais do que deve, então chega de viver pagando aí essas dívidas abusivas. Esse é o momento, a hora de dar um adeus às preocupações e, claro, recuperar a liberdade financeira que nós falamos aqui sempre. Não perca tempo, não. Entre em contato com quem pode te ajudar, que é a solução financeira. 34-999-21-8102. Meu nome é Osdara Aparecida de Oliveira Santos, moro no Shopping Park, Uberlândia. A gente comprou o veículo, estava com o valor, os juros muito altos, bem acima. Comprei o meu veículo financiado e o valor da dívida era 21.800. Procurei a solução financeira, fiz a quitação da minha dívida por 3.429. Meu desconto foi de 84%. Solução financeira, nessa eu confio. Pode confiar, a solução financeira é a maior e a melhor assessoria de negociação bancária e vai negociar a sua dívida em até 70%. O momento para mudar de vida é agora. Não deixe essa oportunidade de escapar. Fale com os especialistas aí da solução financeira. A análise da dívida é totalmente gratuita, mas você precisa entrar em contato agora. O número está aí na sua tela, é fácil, 349-9921-8102. É isso aí, vem para a melhor do Brasil, aqui na Rondon Pacheco. Você vai na solução financeira e soluciona os seus casos. Está endividado? Procura a solução financeira. Amanhã o Rodrigo volta, tá? E eu volto depois do intervalo com mais notícias para você aqui no Bora Minas. Alerta de oferta. Fique ligado. Feijão carioca, fufu legal, 1,3,99. Macarrão rei massa, sembla, 400 gramas, 2,19. Cochão mole, bovino, 26,98 o quilo. Costelinha suína, sadia, congelada, 13,99 o quilo. Batata extra, cebola extra, batata doce, beterraba, laranja ou mamão formosa, 2,99 o quilo. Tomate extra, banana prata, maçã nacional, 1 quilo ou morango bandeja, 4,98. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br Viver é se sentir pleno nas pequenas coisas. No sorriso de quem amamos, nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar. Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E para você desfrutar cada um desses momentos, a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você curtir os sons. Consulte condições. Em agosto, o Triângulo da Sorte vai realizar o seu sonho da casa própria com uma picape na garagem. Domingo tem uma casa no valor de 200 mil reais, mais uma Fiat Toro na garagem. A sua chance de ganhar uma casa com um carro na garagem chegou. É domingo! No primeiro prêmio, 15 mil! No segundo, uma Honda Bill! No terceiro, uma Honda Brawl 160! No quarto prêmio, uma casa no valor de 200 mil, mais uma Fiat Toro na garagem. Mais 20 giros de mil reais cada! Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil! A Superar realiza o melhor serviço para o seu ar-condicionado automotivo, de forma eficiente e livre das impurezas. Proteja sua saúde e de sua família. Na Superar, você pode confiar! Oi, Minas! Bora, Minas! Bora com o nosso programa! São 8 horas e 22 minutos, é com prazer que eu estou mais uma vez aqui neste segundo bloco para trazer muitas notícias, muitas informações para você que acompanha o nosso programa. Já rolou muita coisa por aqui, mas tem muito mais ainda. Então, ó, bora pra cima! A casa caiu em Uberaba. Uma carga foi extraviada por criminosos, mas foi recuperada pela nossa querida Polícia Militar. Vamos lá para a área policial com ele, o repórter que mais entende de polícia da região. Juliano Carlos, bom dia! Bom dia, aqui é o São Venâncio. Bom dia a todos que nos acompanham. Como você bem disse, a casa caiu, pelo menos para esse motorista que conduzia carreta carregada com ferragens. A Polícia Militar foi solicitada pelo representante da empresa de rastreamentos. Ele informou que um rastreador que foi colocado nessa carga indicava que o veículo estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis aqui na cidade de Uberaba. Essa carga que saiu da região metropolitana de Belo Horizonte tinha como destino o estado de Goiás. Só que a empresa perdeu o sinal do rastreador na cidade de Nova Serrana. Como eles já tinham um dispositivo que estava no meio da carga, indicou que o veículo estava em Uberaba. Os policiais foram até o local, a equipe da Patrulha Rural, abordaram o condutor do veículo, mas foi constatado que ele não era o verdadeiro motorista da carreta. Ao ser questionado, ele disse que foi contratado por uma pessoa desconhecida pelo valor de 500 reais para levar essa carga até o estado de Goiás. Só que ele apresentou as notas fiscais da carga, tudo certo, mas ele não era o real motorista. Então a empresa estava na dúvida onde estava o motorista. Esse abordado falou que o motorista passou mal, que pediu para outra pessoa contratá-lo. Enfim, a polícia descobriu que era mais um esquema de desvio de carga. Inclusive o motorista real tinha feito um BO há tempos atrás, que foi roubado lá em Guarulhos, no estado de São Paulo, pode ter sido outra carga que foi desviada. Esse veículo foi apreendido, a carga também, e depois será restituído aos representantes da empresa. Já o motorista foi detido por tentativa de furto e levado até a delegacia para esclarecimentos. Tá certo, muito obrigado Juliano Carlos, que daqui a pouco vai voltar com a gente sobre um assunto extremamente grave que aconteceu no Hospital da Criança. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre o caso de um menino que morreu lá no Hospital da Criança. A gente acompanhou aqui pela Band, então Juliano trazendo daqui a pouquinho as informações sobre como é que está o andamento das investigações. Agora a gente vai falar sobre saúde. A gente sabe que a tecnologia, quando está aliada com a saúde, é extremamente importante na área de prevenção de doenças. Quer ver? O modelo de trabalho remoto ou híbrido, que favorece o sedentarismo, noites mal dormidas e até casos de depressão, serviram para acender o alerta em parte da população. Por isso, muita gente tem apostado na tecnologia para mudança de hábitos, como aplicativos fitness e também o uso de dispositivos vestíveis. O mais comum, o mais conhecido, são os smartwatches, os relógios inteligentes, que monitoram alguns dados do paciente, frequência cardíaca, ritmo do coração, oxigenação. Isso melhora muito porque o médico, além de poder ver o paciente, ele também pode entender alguns dados biológicos desse paciente. Mais do que nos informar que já queimamos aquele pedaço de bolo, esses dispositivos podem ajudar a medicina preventiva, já que muitos deles podem monitorar a saúde dos usuários e prevenir incidentes. Foi o que aconteceu com a Sirleide. Aí eu comecei a olhar pelo relógio, aí percebi que meus batimentos cardíacos estavam só diminuindo, caindo. Mesmo estando fora do país, conseguiu fazer o monitoramento via relógio inteligente e teve o atendimento a tempo, depois que o aparelho apontou problemas no coração. A gente fez uma consulta por telemedicina e ela me contou que estava tendo muita tontura, escurecendo as vistas. Então eu sugeri para ela fazer um eletrocardiograma usando o aparelho dela. Ela fez, mandou em PDF para mim e a gente fez o diagnóstico de um bloqueio atroventricular total, que é uma arritmia muito grave e que pode levar à morte. Quando meu filho olhou pelo relógio que ele viu, que estava descontrolado, que o relógio mostrou, meu filho já ligou logo para a emergência, porque já sabia que estava errado os batimentos. Quando eu vi aquilo pelo relógio, eu já mandei para o doutor, e aí o doutor já me mandou ir para o hospital. Então assim, foi o relógio que salvou minha vida. ...como aplicativos fitness e também o uso de dispositivos vestíveis. Sonora com o doutor Jaide Murilo Ferreira Silva, cardiologista. Passagem, OFF2. Foi o que aconteceu com a Cine. Você viu aí, é extremamente interessante usar a tecnologia com a saúde. Você viu que a história da dona Sirleide teve um final feliz graças a um relógio. Por causa de um relógio, ela conseguiu talvez sobreviver. Então, quando a tecnologia é associada à saúde, é claro que os benefícios são ótimos. A gente está vendo aí essa questão também da Anvisa, que está mudando a questão dos exames que podem ser feitos nas farmácias, né? É a notícia agora que está em rede nacional. Então, são os avanços da tecnologia, são os avanços da saúde que melhoram os procedimentos tanto para quem trabalha, os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, e claro para a gente, a população que necessita cada vez mais de mais saúde e mais facilidade para chegar até o atendimento. Agora, já que a gente está falando de saúde, foi prorrogada a campanha de vacinação contra a gripe em Uberlândia, até o dia 14 de agosto. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é o Everton Fernandes. Bom dia, Everton! Oi, Kelson. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, mais uma vez prorrogada. Essa já é a terceira vez que essa campanha contra a gripe, ela é prorrogada aqui na cidade de Uberlândia também, lembrando então da importância de vacinar, né, para as pessoas evitarem pegar esse tipo de doença. Agora, ela já está acontecendo, essa campanha, desde o mês de abril e segue então até o dia 14 de agosto. A população, em geral, pode ir até as salas de vacinas e é só levar um documento com foto e também o cartão de vacina para ser atualizado. A Prefeitura informou que já foram aplicadas cerca de 220 mil doses e vale lembrar que essa vacina é a trivalente, então ela protege contra H1N1, H3N2 e a influenza B. Então, lembrando também que a aplicação das doses vai ser feita durante, assim que os estoques estiverem cheios, né. Acabou a vacina, eles encerram então a campanha, lembrando que essa data prevalece então até o dia 14. Então, são 74 salas de vacinas aqui na cidade de Uberlândia que estão disponíveis. Não tem desculpa para o pessoal falar assim, ah, não tem uma perto de casa. Sempre tem, são 74 salas espalhadas pela cidade de Uberlândia. Nas unidades básicas de saúde da família, as UBSFs. A vacina acontece então das 7 horas e 30 minutos da manhã até as 4 e 30 da tarde. Já nas unidades de atendimento integradas, UAS, dos bairros Tibere, Martins, Planalto, Luizote e Pampulha, das 8 da manhã às 9 da noite. E nas unidades básicas de saúde, as UBSFs, das 8 da manhã às 6 e 30 da tarde. Então, não tem desculpa, viu, Kels? Às vezes sai um pouquinho mais tarde do serviço, dá tempo a gente passar em uma dessas unidades e receber a vacina. Obrigado pelo recado, recado dado. Obrigado, Everton, pelas informações. Não tem desculpa. A gente falou também sobre isso no programa de ontem. A gente está falando de saúde, você tem que se vacinar. Então, tem o estoque, tem estoque. Vai lá, procura um posto de saúde. Ah, não posso ir no horário comercial. Você viu que o Everton falou que tem alguns lugares aí que você pode vacinar até as 9 horas da noite. Tá bom? Então, vai lá, garanta a sua saúde, que é saúde em primeiro lugar. Agora tem mais notícia boa. Em agosto, gente, o Triângulo da Sorte vai realizar o seu sonho da casa própria. É isso mesmo. Com uma picape na garagem ainda. Domingo tem uma casa no valor de 200 mil reais, mais um Fiat Toro na garagem. Isso só no quarto prêmio. A sua chance de ganhar uma casa com um carro na garagem chegou. Ajude e concorra. No primeiro prêmio, você já sabe, 15 mil. No segundo, uma Honda Bis. No terceiro, uma moto Honda NXR Bros 160. E no quarto prêmio, aquela casa no valor de 200 mil reais. E ainda o Fiat Toro. Gente, é um Fiat Toro na garagem. Agora tem também os giros da Sorte, que são aqueles 20 prêmios de mil reais cada um deles. Realizar o seu sonho da casa própria com uma picape na garagem. Domingo tem uma casa no valor de 200 mil reais, mais um Fiat Toro na garagem. A sua chance de ganhar uma casa com um carro na garagem chegou. É domingo! No primeiro prêmio, 15 mil. No segundo, uma Honda Bis. No terceiro, uma Honda Bis. No quarto prêmio, uma casa no valor de 200 mil, mais uma Fiat Toro na garagem. Mais 20 giros de mil reais cada. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil. É bom demais! Aproveite, participe! Triângulo da Sorte. É bom demais também o Bora Miras. Então, fica quietinho aí. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas já já a gente está de volta. A vida nasce, cresce e acontece onde é bem cuidada. Com a nossa experiência de cuidar de milhões de vidas, ela nasce em segurança. Cresce estimulada pelo carinho, pelo acolhimento e muita confiança. E acontece porque saúde completa é o primeiro passo para uma vida plena. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há pivida na Tridama Intermédica. A opção certa para você presentear o seu pai está aqui na Big Modas. Calças, jeans e sociais, camisas, camisetas, bermudas, polos, meias, cuecas e muito mais na esclarença. Isso mesmo. Tudo para vestir você e sua família, você encontra aqui na Big Modas. A loja da família. Vem pra cá! Com a Tec Filtros, você cuida da qualidade da água que você consome. Aqui tem o melhor em filtros centrais, bebedouros, acessórios e refis de todas as marcas e tem oferta, né Zé? Tem sim. Refil original para o purificador soft. Apenas 110 reais. Tec Filtros. Mais qualidade e saúde para a sua família. Vem pra cá! E pela frente. Roma Mall, centro comercial com banco, supermercado, farmácia, confeitaria, praça de alimentação, choperia, barbearia, drive-thru, estacionamento gratuito e muito mais. Roma Mall, ao lado da BCZ, com uma nova experiência em gastronomia, compras e lazer. Vem pra cá! E pela frente. Quarta do menor preço. Agora é Bahamas e Bahamas Minx. Massa sêmula dão sapor em 500 gramas, 2,39. Mistura láctea, condensada, triângulo, 395 gramas, 3,49. Biscoito recheado Nikito, 135 gramas, 1,79. Leite igual a Italac, 400 gramas, 11,98. Cupim bovino Minerva, quilo 23,98. Amistel puro malte, 350 ml, 2,99. Olmo, 2,200 gramas, 24,99. Ofertas válidas para as lojas Bahamas e Bahamas Minx. Unidas, especialista em portas e portões de enrolar automáticos e residenciais comerciais e industriais. A Unidas fabrica também portas para postos de gasolina, galpões, lojas de rua e shopping, Viviane. Isso mesmo, e aproveitando a tendência, estamos com ótimo preço nos portões de enrolar residenciais. Unidas, atendendo toda a região. Vem pra cá! As melhores marcas em armações e óculos solares você encontra aqui nas Óticas Moderna. Atendimento especial, estacionamento para clientes, sempre com os melhores preços e agilidade nos serviços. Nas Óticas Moderna, seus óculos multifocais ficam prontos em até uma hora, Luiz. Aqui nas Óticas Moderna, você em primeiro lugar. Óticas Moderna, vem pra cá! Antes de pegar a estrada, faça uma revisão, manutenção no seu carro ou picape na Fialto Peças e Serviços. Suspensão, freio, direção, ar-condicionado, alinhamento e balanceamento e muito mais. Rubiane, qual o recado para quem vai viajar com a família neste mês? Venha fazer uma revisão de férias, é muito importante e estamos com preços especiais. Fialto Multimarcas, vem pra cá! Sou eu, tô de volta na Tela da Band, que bom estar com você em todas as manhãs aqui com muita informação, informação de qualidade, credibilidade. É notícia apurada com veracidade pela nossa equipe de jornalismo, a melhor da região, se não a das melhores do Brasil, tá? Olha, 8h36, 8h36min, eu tenho uma história pra te contar agora, que ela, além de curiosa, ela tem um peso, é como se fosse um filme, né? Uma comédia romântica ou um drama cômico, mais ou menos assim, sabe por quê? Porque tem um... não, põe o... ô Leandro, vamos fazer isso aqui, põe a imagem, põe a imagem. Olha isso aqui, é um cidadão que está atrás das grades, ou diríamos que ele está meio atrás das grades. Gente, esse cidadão é um rapaz que foi preso lá em Frutal e ele tentou fugir por essas grades que você tá vendo. Sim, acredite se quiser. Só que o que aconteceu? Ele passou a cabeça, conseguiu, não sei como, mas olha lá, a cabeça tá pro lado de fora. Agora, ele passou o braço, deixa eu ver que braço que é aquele ali, aquele ali é o esquerdo, né? Direito e esquerdo? Isso, braço e esquerdo. A gente tem dificuldade, às vezes, de falar do braço, porque na televisão é o inverso, né? Ali parece que é o braço esquerdo. Eu tô falando parece, gente, porque aí mais na televisão, muitas vezes, a foto fica do lado inverso. Mas, enfim. Mas aí, o que que aconteceu? Ele tentou fugir e ficou preso na grade. Agora, a minha querida Cris Góes, jornalista como ela é criativa do tanto, é véia de guerra, né? Então, ela colocou aí, olha a tarja que ela colocou. Salvo pelo detergente. Aí você fala assim, como? Salvo por um detergente? Sim, gente. Porque aí, o que que aconteceu? Quando os policiais chegaram pra atender essa ocorrência, eles se depararam com essa imagem aqui. Aí, o cara ficou entalado, ficou preso desse jeito. E aí, tentaram chamar o corpo de bombeiros pra ver, ah, vai serrar a grade, vai liberar o rapaz. Vamos tentar salvar ele, deve estar ferido. Não, não foi preciso. O corpo de bombeiros deu uma olhada ali, falou, não, gente, vamos fazer isso com a destreza maior. Aí, o pessoal tem uma experiência muito grande, sabe o que que eles usaram? O detergente. Passaram o detergente ali no braço, nas costas, tudo, na cabeça, na nuca, e conseguiram, né, colocar o cidadão atrás das grades novamente. Levaram pro hospital pra ver se tinha alguma coisa, mas já averiguaram que o cidadão não teve nenhum arranhão. Nenhum arranhão. Agora, o interessante é que a Cris colocou aqui, ó, salvo pelo detergente, né, numa coisa que deveria deter gente. Gente, piadinha da praça é nossa, gente, piadinha da praça é nossa. Agora, essa situação é incrível. Alô, frutal! Essa notícia é de vocês aí, hein, muito interessante isso. Ainda bem que o cidadão não conseguiu fugir e foi salvo pelo detergente. Agora, olha só, gente, quatro pessoas foram presas após denúncias de tráfico de drogas e posse de armas. Isso aconteceu em Patos de Minas. Quero mandar um abraço para os detetives, o delegado, tá? Pessoal de Patos trabalhando muito bem. Segundo a Polícia Civil, um rapaz de Uberlândia repassava drogas para os suspeitos. Eles também comercializavam, eles também comercializavam armas. Olha aí as armas aí. Agora, com o grupo, foram apreendidos uma arma de fogo, mais de mil quilos de pasta base de cocaína, quase oito mil reais em dinheiro, uma balança de precisão, além de quatro veículos que eram utilizados no transporte da droga. Quero mandar um abraço para o doutor Érico Rodovalho. Mandou essa notícia aí para a gente, nos grupos da polícia, juntamente com a imprensa lá de Patos. Falou sobre o caso, a gente conversou no grupo lá, todo mundo dando notícia. Esse foi o trabalho da Polícia Civil de Patos de Minas, que é super bem feito. O pessoal lá não brinca em serviço, não. Teve crime na cidade, Polícia Militar vai, faz a ocorrência, procura, tenta prender na hora, não deu certo, não prendeu na hora, vem as investigações aí da Polícia Civil. Parabéns pelo trabalho, tá? Agora a gente vai para Uberaba falar daquele caso que eu prometi para vocês sobre a morte daquela criança de apenas 13 anos de idade, que se não me engano foi em maio. A investigação continua e é sobre isso que a gente vai falar com o Juliano. O Juliano está lá na porta do Hospital da Criança, tem novidades nessa comissão de inquérito? Conta para a gente, Juliano. É isso mesmo, Kelsa. A comissão especial de inquérito da morte desse menino, do Marcelinho, aconteceu no final de abril, foi registrado no último final de semana e essa comissão foi aberta no dia 17 de maio. O Fernando, inclusive, vai mostrar agora a movimentação aqui no Hospital da Criança, porque foi o local que esse menino faleceu. Então, já está na fase das oitivas, cinco depoimentos já foram colhidos pela comissão especial de inquérito da Câmara Municipal de Uberaba. Na época que foi instaurado, todos os vereadores assinaram para apuração do caso e mais pessoas devem ser ouvidas nos próximos dias. Lembrando, Kelsa, que essa investigação foi aberta no dia 17, todos os vereadores assinaram e essa comissão tem até 90 dias para apuração da denúncia e elaboração do relatório, que deve ser discutido em plenário da Câmara Municipal com demais vereadores. Então, se não houver a prorrogação, esse prazo de 90 dias vai se encerrar a daqui duas semanas. Dependendo do parecer do relatório, os vereadores devem votar para avançar e finalmente depois ser aberta uma comissão parlamentar processante que pode resultar também em sanções. Lembrando um detalhe, Kelsa, foi registrado pela Polícia Civil a morte desse menino. Na época, ele que era jogador de futebol, jogava no Nacional aqui em Uberaba, tinha um sonho de ser atleta profissional. Então, a Polícia Civil está investigando, o Ministério Público também faz uma investigação paralela e com certeza no final vai ter apuração aí. Se tiver ocorrido alguma negligência médica, algumas pessoas poderão ser processadas além do processo na Câmara Municipal, também pode ter o processo criminal porque as duas sessões de segurança pública estão fazendo parte dessa investigação. Kelsa. Tá certo. Muito obrigado, Juliano Carlos. Falando ao vivo da porta do Hospital da Criança, né? E aí a gente lamenta mais uma vez, já passamos isso aqui nos nossos telejornais na época, como o Juliano disse, você está vendo imagens do menino aí, né? Sonho de ser um jogador de futebol, atuava aí pelo Nacional lá de Uberaba, estava aí doido para se tornar um homem... Homem não, porque o tamanho dele já estava para jogar bola mesmo, já começar aí no sub-20 da vida, né? E aí esse sonho interrompido e a gente mostrando como é que anda a questão das investigações dessa Comissão Especial de Inquérito, né? Que está sendo, neste momento, ouvindo essas pessoas aí nesse caso. A gente continua acompanhando tudo e trazendo sempre as novidades aqui para você. Vamos falar de mercado de trabalho? Pois é, tem um curso gratuito do Projeto Carreira, é... E é para a formação de pessoas para justamente ficar qualificada e poder trabalhar, tá? Andréa Ochael, tem as informações para a gente. Vai lá, Andréa. É isso mesmo, Kelson. O curso é gratuito e é oferecido pela Universidade UNA. As aulas irão acontecer de segunda a sexta, no período da tarde, durante três meses. Para se inscrever, o candidato precisa ter o segundo, o ensino médio completo e não pode estar trabalhando. Cerca de 60 empresários e especialistas vão dar aulas que vão desde autoconhecimento até marketing digital. Mais de 400 profissionais já foram formados desde 2018. 70% deles conseguiram vagas de emprego na cidade depois de passar pelo Projeto Carreira. Quem se interessar deve procurar a Universidade UNA para mais informações e fazer as inscrições. Volto com você aí no estúdio. Tá certo. Obrigado, Andréa. Então, oportunidade de qualificação profissional. Não perde essa não, tá? Agora, já que a gente está falando de mercado profissional, qualificação, bora? Bora trabalhar? E no Bora Trabalhar de hoje, começamos com Uberlândia. 15 vagas para auxiliar de logística, 23 vagas para operador de empilhadeira, 2 vagas para pedreiro, 1 vaga para pintor industrial, 5 vagas para desossador, 25 vagas para auxiliar de linha de produção, 600 vagas para operador de telemarketing de Uberlândia para Uberaba. Em Uberaba, 3 vagas para auxiliar de estoque, 2 vagas para encarregado de montagem, 6 vagas para motorista carreteiro com habilitação D, 2 vagas para carpinteiro de obras e 20 vagas para operador de caixa. Alô Araguari, aí tem uma vaga para ajudante de serralheiro, tem também outras vagas, olha só, 1 para estoquista, 1 para montador, 2 para atendente de balcão e 1 para padeiro de Araguari. A gente vai para onde? Para onde? Patos? Ah, olha lá, Patos de Minas aparecendo aí, ó. Alô Patenses, 1 vaga para caixa, 1 para auxiliar de serviços gerais, 1 para polidor, 1 para recepcionista e 1 vaga para soldador. Bora para patrocínio! 5 vagas para auxiliar de limpeza, 3 para copeira, 2 para fonoaudiólogo geral, 3 vagas para operador de caixa e 2 vagas para recepcionista, secretaria, é isso mesmo. E Tuiutaba, Alô Pontal do Triângulo, 7 vagas para eletricista, 15 vagas para retalhador de carne, 1 vaga para alinhador, 2 para operador de caldeira e 3 vagas para desossador. Alô Araxá, 48 vagas para atendente de lanchonete, 10 vagas para eletricista de manutenção industrial, 4 vagas para caldeireiro e 2 vagas para estoquista e 5 vagas para faxineiro. Atenção você que olhou o mercado de trabalho, vai trabalhar, bora trabalhar, bora ganhar seu dinheirinho porque está precisando, né gente? Agora olha só, o período de chuva intensa registrado no início desse ano, aliado a uma malha asfáltica antiga, provocou uma situação séria nas ruas de Araxá. São os buracos, né? Os buracos estão de volta e por toda parte. A prefeitura teve que convocar até um mutirão para tentar amenizar o problema. César Campos. A população de Araxá deve ficar atenta porque há obras em basicamente todos os setores da cidade. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Ângelo França. Secretário, primeiro, são obras de... tem recapiamento e também tem obras de tapa-buraco, né? Exatamente. Essa modalidade aqui é um credenciamento, né? Onde durante os 12 meses as empresas podem estar credenciando, levando toda a sua documentação ao setor de licitações para participarem. É feito sorteios quinzenais. Esse próximo sorteio nosso agora vai ser dia 1º. Já tem cinco empresas credenciadas e a expectativa é a gente lançar ao longo do setor Norte, Sul, Leste-Oeste e Centro, para a força-tarefa da recomposição aí da nossa malha por meio dessa operação de tapa-buraco. O trabalho é extenso, né? O trabalho é extenso. Esse trecho crítico, a expectativa nossa é em 40 dias. E, além disso, nós temos aí o contrato com o Ministério da Integração para recapiamento. Aí ele já é um pouco mais... ele já é um pouco mais elaborado. Prevê remendo profundo, né? Ele prevê a fresagem em alguns pontos e tapa-buracos para depois vir um reperfilamento em cima, uma capa novinha de 4 centímetros. Se a população estiver incomodada, pode usar o Colab, que é o aplicativo da Prefeitura, para entrar em contato com vocês, né? Exatamente. O credenciamento agora a gente já está conseguindo resolver um bocado de demandas do Colab. Muito obrigado pela sua participação, César Campos, para o Bora Minas. Obrigado, César. Colab, tá? O aplicativo aí. Tá? Vamos lá. Vamos ajudar a Prefeitura. Tem problema em Araxá, o buraco está incomodando. Vai lá no aplicativo, reclama. Chama o pessoal para trabalhar, porque o povo lá está gostando de trabalhar. E tem que trabalhar mesmo em prol da população de Araxá. Agora, será que vai fazer calor, vai fazer frio, vai chover, vai ter sol? Não sei. Quem sabe, para a gente, é a Andréa Rochael. Conta como é que vai ficar o tempo, as temperaturas em várias cidades da região. Olha, Kelson, aqui em Uberlândia, o dia deve ser ensolarado, com céu aberto e sem chance de chuvas. As temperaturas devem variar entre 17 e 31 graus. Em Uberaba, o clima deve ser parecido, com mínima de 16 e máxima de 23. Em Araguari, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em Ituiutaba, muito quente, mínima de 20 e máxima de 34 graus. Patrocínio, 13 de mínima e 30 de máxima. Em Patos de Minas, 13 de mínima e 32 de máxima. Araxá, 16 de mínima e 30 de máxima. E em Paracatu, 16 de mínima e 30 de máxima. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Andréa. Estou vendo as imagens aqui do meu querido Romens Almeida, popularmente conhecido como Rio Negro e Solimões. Não, desculpa aí, Pitch. Pitch! É porque ele parece aí com o cantor. Meu grande amigo, olha só como é que está. Olha aqui. Não tem uma nuvem no céu. Não tem uma nuvem no céu. Por quê? Porque o tempo está desse jeito. Está seco, umidade. A gente falou sobre isso ontem. Toma água, gente. Coloca aqui as bacias debaixo da cama. Compre um umidificador que a coisa está feia, tá, gente? E com essas imagens, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já com mais informações. Agora, 8h50. Bora, Minas! Oferecimento, novo amaciante tufe concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. No mês de aniversário do Rei do Piso, quem ganha o presente é você. Revestimento branco 38 por 75, 22,90. Bacia seliche quadrada, luxo, 399 reais. Revestimento grandes formatos 39 por 75, 36,90. Não é isso, Patrícia? Isso mesmo. 31 anos atendendo Uberab Região. Rei do Piso. Vem pra cá. Para você que procura qualidade e tecnologia na hora de fazer ou trocar seus óculos, venha para a Telefotótica. Aqui, além de tudo isso, tem garantido o melhor preço e entrega mais rápida da cidade. Muita inovação e descontácio, Carla. Isso mesmo. Nesse mês dos pais, todas as armações e óculos de soldo express com 50% de desconto. Telefotótica. Vem pra cá. Atenção, protistas e produtor rural. Na hora de fazer a manutenção do alternador ou motor de partida do seu veículo, venha para a Nacional Peças. Também temos novos com ótimos preços, né, Davi? É isso mesmo. Além de um amplo estoque de peças, temos um serviço de qualidade e excelentes condições de pagamento. Nacional Peças. Vem pra cá. Vem pra cá. Viver é se sentir pleno nas pequenas coisas. No sorriso de quem amamos. Nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar. Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E pra você desfrutar cada um desses momentos, a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox. Pra você curtir os sons. Consulte condições. Angelina Carnes. Nova loja na João Naves. Trinta e três, vinte. Alcatra ou maminha, trinta e seis, e noventa e nove. Maçã de peito ou patinho, vinte e nove, e noventa e nove o quilo. Pene ou fustela ripa, dezessete e noventa e nove o quilo. Disca entregas, trinta e dois, vinte e dois, trinta e sete e sessenta. Meso Porcelanato. Federal Distribuidora. Porcelanatos a partir de vinte e nove, e noventa. Piso cinquenta e sete por cinquenta e sete a partir de dezenove e noventa. Federal Distribuidora. João Naves. Cinco mil e setecentos. Três, dois, quatorze, zero, oito, zero, zero. Central Rural. A loja do homem do campo. Rações, linha pet, vacinas, jardinagem, acessórios para sua chacra e fazenda. Medicamentos veterinários e muito mais. Central Rural. Marcos de Freitas Costa. Com Getúlio Vargas. Três, dois, cinco, nove, mil e oitocentos. Não importa o tamanho do seu projeto. Telha Galvalume para qualquer tipo de barracão e construção é com a Ferre Aço Medeiros. Telha Galvalume a partir de trinta e três e novento metro em até cinco pagamentos. Ferre Aço Medeiros. Três, dois, dois, sete, oito, dois, dois, quatro. Kelson Bernancio. Oi, sou eu. Oito horas e cinquenta e três minutos. A gente está de volta com o Bora Minas. E olha só, internet, redes sociais, dados digitais. Os criminosos estão aproveitando tudo isso para quê? Para aplicar golpes. Então, muita atenção para não cair em armadilhas virtuais. Para Arthur, o desejo de participar de uma festa saiu caro. Quando o estudante achava que fecharia um bom negócio e que com o ingresso na mão a diversão seria garantida, acabou se vendo num pesadelo. Eu consegui encontrar uma pessoa que estava vendendo, anunciando esse pacote, meia entrada, por 300 reais nas redes sociais. Eu lembro que eu comentei em um dos posts da empresa que organiza o evento se tinha alguém vendendo lotes anteriores da festa. Só fiz a transferência, aceitei e é isso. E aí eu transferi de uma vez o valor integral, mas simplesmente pouco tempo depois, 20, 30 minutos, a pessoa apagou todas as mensagens que tinha me enviado, não deu mais sinal nenhum e, se eu não me engano, me bloqueou no meu perfil no Instagram. O aumento da tecnologia e o compartilhamento de informações pessoais nas redes sociais tem feito com que criminosos tenham mais facilidade na hora de cometer estelionato. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, mostram que de janeiro a junho deste ano, foram registrados 3.034 ocorrências em Uberlândia deste tipo de crime. Uma média de 500 golpes por mês na cidade. O crime de estelionato, esses golpes que a gente tem verificado recentemente, eles são mais diversos possíveis. Então, as características se concentram na tentativa de ludibriar as vítimas, com o único objetivo de conseguir alguma vantagem pecuniária. Então, a gente solicita as pessoas que tenham mais tranquilidade antes de fechar um negócio, procurem obter o maior número de informações possíveis. E atenção, roubo de identidade e fraudes financeiras online têm se tornado cada vez mais sofisticados. Por isso, é preciso se informar sobre possíveis armadilhas virtuais. Evitar, procurar saber informações de quem está fazendo um acordo, um negócio, procurar as verificações se são verdadeiras ou não. Nunca divulgar documentos pessoais, passar a fornecer documentos pessoais para o pessoal. Então, prestar bem atenção, que não existe ganhar o dinheiro fácil, né? Tem que trabalhar para isso. Então, procurar informações para evitar cair em algum golpe. Ou seja, preste atenção, meu filho, não caia em golpe, tá? Nessa semana, é celebrada a importância do aleitamento materno e a nossa equipe acompanhou o trabalho de conscientização em um banco de leite humano. Vamos ver. O queixo fica mais encostado na parte inferior da mama, deixando as marinas livres para que o bebê possa respirar. A gente sente muito que o neném é nosso, assim, né? Igual esse meu filho agora, né? Ele mama muito. Aí eu tenho que ficar trocando de mama toda hora. E aí eu tenho que aprender a pega direito para poder não machucar o peito. O simulado feito pela equipe do projeto Sementinhas Doutores Palhaços leva uma informação importante. A amamentação não é brincadeira. É a forma mais completa e saudável de alimentar um bebê, fornecendo nutrientes essenciais para o desenvolvimento dele. O leite materno tem anticorpos, que são capazes de proteger contra várias doenças. E a amamentação reduz em até 50% o risco de morte dos lactentes. Segundo pesquisas mais recentes, de 2019, o Brasil tem pouco mais de 45% de bebês amamentados exclusivamente até os seis meses. Isso significa que o país não conseguiu atingir a meta recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Desde que foi criada em 1992, a Semana Mundial de Amamentação tem incentivado o aleitamento materno. E este ano, o tema é a amamentação e o retorno ao trabalho. O nosso mês de agosto é considerado o agosto dourado, né? Para a gente celebrar a amamentação. Então, aqui na UFA, a gente está fazendo algumas ações para celebrar e comemorar esse momento. E antes de terminar nosso programa, uma última notícia. Tentativa de homicídio ontem à noite. Isso aconteceu no bairro Maravilha, em Uberlândia. Uma mulher foi atacada com quatro facadas pelo parceiro após uma discussão acalorada na residência desse casal. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima havia ingerido bebida alcoólica durante o dia e o parceiro, quando chegou do trabalho, passou a beber. Aí ela, a filha da vítima que estava dormindo, acordou com o barulho de uma forte discussão. E tentou intervir, mas também foi ferida. O agressor acabou ferindo a mãe e a filha. Elas conseguiram fugir e pedir socorro para um vizinho. Aí elas foram socorridas e atendidas na Uai Roosevelt. Em conversa com a vítima, ela relatou que o motivo do ataque foi o desejo de separar com o agressor, né? Do agressor. Mas aí ele reagiu com violência e ameaças. A polícia foi até a residência da irmã do agressor, mas ele não foi encontrado. Então eles estão procurando este autor desta agressão e a ocorrência ainda está em andamento. E com esta última notícia, a gente termina o Bora Minas de hoje. Quero terminar mostrando imagens aí de um incêndio que aconteceu durante praticamente toda a madrugada. Começou às duas horas da manhã em um galpão que fica lá no bairro Sejismundo Pereira. Felizmente, os bombeiros terminaram agora há pouco, por volta das oito horas do início do nosso programa, esta ocorrência. Fizeram todo o trabalho para apagar o incêndio e o rescaldo para que ele não voltasse a acontecer. Mas muito prejuízo aí para o dono, né? E é com essas imagens que a gente termina o nosso Bora Minas. Amanhã, quinta-feira, estarei de volta a partir das oito horas da manhã. Obrigado pela audiência! A gente se encontra amanhã. Beijão! A gente se encontra amanhã.